Bom dia gente, bom dia! Aqui estamos conversando em 2015 com essa música que se chama Senta que agora eu vou Sim? E aqui é o... Aqui foi Aqui senta Isso Outra vez Cruza aqui Essa é bastante, não é? Vou sentar Outra vez Vou, eu vou Sentar agora Pararachim-chim Pararachim-chim Isso Me gana aqui Chico Cruza Não se esqueça Me seco a essa novinha Vai virar Lado de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela Cadera! Oh! Isso tudo muito bem para que a gente vea muito bem Isso está recién por esse amor Agora vou Zicinza, zicinza, zicinza Zicinza, zicinza Zici, zizinza Zicinza, zicinza, zicinza Enzo malta Uro e Aqui, em Red 1, obviamente, Pura Vida. Vamos, siga, siga! Z! Outra vez! Ai, me encanta! Z! A cadeira! Que bonito sopato! La mamita, la de la risa. Rosarito, si sale esta noche, impresione a su marido con ese baile. Ahí esta, Frankie y Tudela tambien. Ya se va curgada de las piernas a la noche. Nuestro querido Ademar Áñez, mas conocido como Chicho, muchas gracias. Ahí lo pueden ustedes ubicar, miren nada mas. Ahí esta Fama Machine, las clases de baile, el teléfono, anótenlo y llamenlo ahora porque nos despedimos hasta el día lunes con esta energía. Señores, sean felices que para eso vinimos a este mundo. Chau Bolivia! Chau, chau, chau! Como Quinto y me dijeron!